MÚSICA Estou com Maria Fernanda Cândido, que é a mestre de cerimônias da noite. Aliás, você e esse prêmio já se casaram. Já, já estamos repetindo essa união e eu estou muito feliz, honrada de participar, uma festa enorme, lindíssima, caprichada, muito bacana. Um grande estilo. Um grande estilo, glamurosa. Olha, Fernanda, como é que você está? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo, graças a Deus que você está. Tem novidades aí que eu estou sabendo que você vai fazer aquela série Sessão de Terapia na GNT e que vai estrear no mês de outubro. Isso. Como é que vai ser esse programa? Olha, ele se chama Sessão de Terapia, como você disse, e a minha personagem, ela se chama Júlia e ela vai à terapia toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, a partir do dia 1º de outubro, eu tenho esse encontro marcado com o meu terapeuta. Às 22 horas, um GNT. Que legal. É muito legal. E aí vocês vão poder acompanhar o processo terapêutico, né, dessa paciente que está se tratando, que tem lá um trauma na adolescência dela, que atrapalha bastante a vida. E aí a gente consegue, vai conseguir acompanhar um pouco desse processo, de como ela vai conseguir entender as coisas. Você fica deitada no divã? Não, eu fico sentada num sofá. Num sofá? É. Num sofá. Num sentada num sofá. Quem vai ser o terapeuta? É o Zé Carlos Machado que faz, né, o personagem Tel, que é o nosso terapeuta, que fez um trabalho brilhante, lindíssimo. Aliás, a série tem um elenco primoroso, tem a direção do Celton Mello também, que foi incrível, que eu amei, tive muita sintonia, assim, tive essa experiência prazerosa de ser dirigida por ele, que é um excelente ator, isso a gente já sabe, mas que também é um excelente diretor. Você deixa o Saia Justa? O Saia Justa eu comecei no início de agosto e tô lá, começando, esquentando um pouco os motores, conhecendo, né, porque é uma novidade pra mim, não é uma coisa que eu tenha, assim, o hábito, né, de fazer. Não sou jornalista, sou atriz, mas é uma experiência prazerosa também, a gente se diverte, é gostoso. né, é bacana. Maria Fernanda, nós estamos em setembro, o ano tá aí pra terminar, faça um balanço do seu ano e o que você quer fazer ainda até dezembro. Olha, esse ano foi um ano maravilhoso, eu fiz essa série, que foi, assim, bastante trabalhosa, que me exigiu muito. Acho que nós, brasileiros, estamos tendo um ano também bastante importante, até por conta desse novo rumo que a nossa justiça está tomando, então eu acho que é uma grande vitória pra nós. e agora eu tenho também uma participação especial que eu vou fazer na Rede Globo pra novela Lado a Lado. É, e daqui a pouco eu começo a trabalhar também nessa personagem. Que bacana, prazer em vê-la. Prazer, Cris. Cada vez mais bela. Obrigada. Maria Fernanda Cândido. Lado a 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 grande presença da noite, o vice-presidente da República, doutor Michel Temer, que reconhece o valor desta festa, que é o espelho do mercado imobiliário brasileiro. É verdade, e um espelho claríssimo do grande mercado imobiliário brasileiro, que nos últimos tempos tem se incrementado bastante, tem aumentado enormemente a sua participação no PIB nacional, não é verdade? Tem tido um extraordinário desempenho e por isso que hoje eu fiz questão de vir aqui para, ainda que rapidamente, digamos assim, incentivar o mercado imobiliário brasileiro. Doutor Michel, o senhor estava em Roma discutindo sobre investimentos e me parece que teve uma feliz surpresa lá que o Walter Mainetti, de um fundo imobiliário italiano importante, lhe deu a notícia que vai investir um bilhão de euros no Brasil. É verdade, uma quantia expressiva. Ele teve uma audiência comigo ontem, lá em Roma, e disse que iria fazer esse investimento de um bilhão de euros. Além de outros, você sabe, Amor, e outros empresários de outras áreas, naturalmente, que também vão fazer grandes investimentos aqui no país. Estive até ontem também num encontro com o ministro do Desenvolvimento de Infraestrutura e Transportes. É um ministério muito forte que está interessadíssimo, não só nos investimentos italianos no Brasil, como em investimentos de empresas brasileiras na Itália, o que foi reafirmado ontem de manhã no encontro que tive com o presidente Jorge Napolitano. Doutor Michel, o seu desmaio lá foi quando recebeu a surpresa do um bilhão de investimentos, ou foi por causa do calor? Deveia ter sido, mas você sabe que nem houve desmaio, Amor. Na verdade, eu estava depois, antes de ir para o aeroporto, eu parei numa cantina lá para comer uma coisa, e um calor realmente fantástico, um calor muito úmido. E como eu passei um dia e meio em Roma, numa agenda muito agitada, eu tenho impressão que com aquele calor, eu tinha uma pequena queda de pressão à mesa, né? E lá o médico que estava lá por perto, acompanhava, veio, tirou a pressão, e o que se espalhou foi que eu tive desmaio. Não, não tive desmaio não, estava muito bem. Agora, esse investimento é para fazer, talvez, muitas pessoas desmaiarem, né? Doutor Michel, última pergunta. O senhor também cumpriu uma agenda no encerramento dos Jogos Paraolímpicos de Londres. Fale um pouquinho a respeito. O Brasil fez bonito. Foi uma coisa emocionante. Você sabe que, em primeiro lugar, o Brasil ganhou cerca de 43 medalhas, sendo 21 medalhas de ouro, não é? Num desempenho extraordinário dos que têm alguma deficiência aqui no nosso país. Mas, em segundo lugar, o que foi mais emocionante, Amor, foi um estádio com 90 mil pessoas aplaudindo todos os paraolímpicos, todos os atletas paraolímpicos, né? Que lá receberam as mais variadas homenagens. Foi uma festa, digamos assim, de superação individual de cada atleta paraolímpico. Foi um exemplo para todo mundo. Vamos ter que trabalhar para a nossa Olimpíada ser melhor. Se Deus quiser, estava lá o governador Cabral, o prefeito Eduardo Paes, que até recebeu a bandeira para as Olimpíadas, né? Em 2016. E eles estão cientes e conscientes que precisam trabalhar muito, assim como o governo federal, para nós fazermos bonito e fácil o que fez a Inglaterra. Muito prazer em rever o doutor Michel Temer, vice-presidente da República, aqui na festa do Prêmio Master Imobiliário.